Agora eu queria que vocês cantassem conosco, uma música que foi composta entre 1927 e 19. E quando essa música foi composta, os músicos e os críticos da época disseram que ela jamais faria sucesso. Porque ela tinha uma harmonia muito moderna, era uma melodia. E apesar, olha a presença, pra você ver como os músicos e os críticos que tragam, e muitas, quase pequenas, então, há um presente de pais, com a crescente do país. Essa música foi composta conosco, porque cai fora. Música 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 A próxima música é uma música de uma caixinha, assim como nós, e ela realizou o texto de Vila Mocos, do Marecha Vila Mocos. O Abriluco sonhava que um dia o mundo se comunicaria por música, então que um brasileiro ao chegar no exterior, não ia precisar dizer que era do Brasil. Ele ia cantarolar uma melodia, ou assustar uma melodia, e o mundo todo saberia que ele é brasileiro graças àquela música. Isso aconteceu pela primeira vez com o Tico-Tico no Cubá, e o Zé Pinha já deu, que é lá do interior de São Paulo, assim como nós. Então vamos apresentar aqui uma das músicas mais gravadas e executadas do mundo, a brasileira Tico-Tico no Cubá. Música 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 Folha do Valentina, oito anos no Brasil e no mundo. Música Música TV Jampar, bem pertinho de você em todos os momentos, sejam bem-vindos.